Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bec Moraes, ilustradora e criadora aqui do canal Pamblogueiro. Como vocês estão no vídeo de hoje, vamos testar alguns produtos novos pra pentear o TED, que tá aqui esperando já. E quais são eles, Bec? Primeiro é esse banho a seco da Terra Pet, tá gente? É um produto caro. Vou colocar o preço aparecendo aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. E ele é ótimo, diz que é ótimo, a fórmula é ótima, a gente vai testar tudo na prática aqui no pelo do TED. E outro produto que vamos testar também é essa nova escova de pinos profissional que eu comprei aqui, tá? E eu nunca vi, acho que nenhum vídeo assim, de teste dessa escova, então foi muito difícil eu comprar, eu escolher uma escova legal pra recomendar pra vocês. Então vamos testar essa daqui no vídeo de hoje, vamos ver se ela vai funcionar direito na prática aqui no pelinho do TED. Então bora lá? Antes da gente começar a testar esses dois produtinhos, eu só vou te pedir uma coisinha, que é pra você deixar aquele like pra mim. Seu like ajuda demais o YouTube entender que vocês gostam do conteúdo aqui do canal e divulgar pra mais pessoas. Então vamos começar. Vamos começar lendo a fórmula desse produto aqui da Terra Pet, tá? Ele é um banho na seco. O que seria isso? É um produto que você passa em cima do pelo, ele tem propriedades que higienizam, né, tecnicamente esse pelo, e de forma que você não precisa dar banho, né, molhar todo o cachorro. Tem ativos vegetais, o que é ótimo pro cachorrinho, né, porque o pelo do cachorro é mais sensível. Ele substitui o banho tradicional, foi o que eu falei, ele neutraliza odores, limpa sem alterar o pH fisiológico, condiciona e desembaraça, o que é o que a gente mais precisa na hora de pentear um spitz alemão. Tem secagem rápida e ele é um protetor térmico, acho que essa é a parte mais legal que eu achei desse produto aqui. Eu comprei esse grandão aqui de 500ml, porque eu achei que valia mais a pena do que eu comprar um pequenininho. Aqui no modo de usar ele fala, borrife, banha seco, terapete em todo o corpo do animal, tomando cuidado com olhos, boca e focinho. Massageio suavemente, espalhando com um pano limpo e seco, tá? Eu não vou usar o pano, beleza, gente? Mas quem quiser, porque o banho seco, ele faz tal de limpeza, né? Então você passando o pano, ele ajuda você a retirar um pouco das sujidades que ficam por cima do pelo. Mas eu não vou usar pra isso, gente, eu tô usando especificamente pra escovação hoje. Repita a operação até o animal ficar totalmente limpo e higienizado, não precisa enxaguar. Passe suavemente um pente ou escova e se necessário, remova o excesso de produto com uma toalha, ou se preferir, um soprador. E pras pessoas que têm mais interesse, eu vou até deixar a fórmula aqui, tá? Pra vocês terem uma noção do que que vai nesse produto, mas eu vou testar na prática agora com o tempo. Vamos ver a escova, gente. Essa escova é dessa marca aqui, ó, Prestigeon Edge, tá? É uma marca profissional, então os pet shops, groomers, compram essa escova pra fazer uso, assim, em vários cachorrinhos, então ela tem uma alta durabilidade. Essa daqui que eu comprei é a G, tá? E eu recomendo pra vocês que estão com cachorrinhos pizza aí, mesmo que seja filhote, compre escova G já de uma vez, gente. Porque a única diferença de você comprar uma menor, uma escovinha P, né, ou M, e comprar uma G, é que com a escova P você vai demorar muito mais tempo pra pentear o que você iria pentear mais rápido com uma escova G, né? Que você pega a maior área aqui de pelos. Então já vai numa G, mesmo que seu cachorro seja filhote, tá? Então essa escova aqui profissional, ela é uma escova de pinos profissional premium com cerdas altas, tá? Ela tem 27 milímetros de cerdas. Eu já vou tirar aqui da embalagem, vocês já vão entender o que que eu tô falando. E o que que diz aqui um pouquinho na embalagem? Que é uma escova como nenhuma outra. Olha, já começa chocando, né, gente? Cerdas em aço inoxidável, que é muito legal. Ponta arredondada, altura 27 milímetros. Corpo e madeira de faia maciça, almofada elástica com tecnologia alemã. Alta performance, perfeita para ser usada em pelos altos, né, que é o caso do Spitz alemão. Precauções. Usada preferencialmente em cães e gatos, tenha cuidado em escovar os olhos, orelhas, boca e região genital do pet. Mantenha fora do alcalço de crianças. Instruções de cuidado e armazenamento, tá? Remova a sujeira entre as cerdas com uma escova ou pente. Armazenar a escova em um ambiente seco. Evite exposição ao sol. A higienização pode ser feita com álcool 70. Menções que eu achei super legal e super importante, que acho que foi um dos motivos pelo qual eu escolhi essa marca, tá? Então, ele tem o comprimento de 238 milímetros, uma largura de 64 milímetros. E o peso, gente, escolham sempre escovas para o seu cachorro que sejam leves. E o peso dessa daqui é 85 grama. Eu vou pegar uma outra pra... Ai, tem pelo no meu nariz, gente. Eu vou pegar uma outra pra gente comparar, que é essa daqui, da marca Bess, tá? É uma escova que eu sempre recomendei pra vocês no começo do canal, mas hoje em dia eu já não recomendo mais. Por quê? Vé aqui. Desculpa as pessoas que acabaram comprando, né? Porque eu falei. Mas a gente só descobre as coisas a longo prazo, né? E olha o que aconteceu aqui com as sardas, gente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Elas estão totalmente oxidadas, tá? Então eu acho que o fato dessa daqui ser aço inoxidável vai durar muito mais do que essa daqui. Então esse oxidado aqui já dificulta um pouco a escovação, já faz ela enganchar mais no pelo, né? Gerar maior atrito e acabar arrancando mais pelos. Então por isso eu não gostei. Outra coisa é que essa escova aqui é um pouco mais pesada, pouco pra não dizer bastante. Se eu não me engano, essa escova aqui tem 90 ou 100 gramas, tá? E já essa daqui, ela é bem levinha mesmo, ela tem 85 gramas. E isso faz uma diferença, gente. Você que vai ter que ficar fazendo esse movimento assim, ó. Quanto mais leve, mais fácil, mais gostoso é escovar as suas pizzas alemãs. Vou abrir ela aqui com vocês, só pra mostrar. Eu vi alguns vídeos de groomer, mas eles mostram uma escova muito rápida. Eles não mostram muito a qualidade da escova. E a primeira coisa que você já vê de diferencial é o peso, gente. É muito gostoso segurar. E olha que essa daqui é o tamanho G, né? Outra coisa que é bem legal, gente. Olha como essa escova, ela é molinha. Olha isso. Vocês estão conseguindo ver? Olha isso, gente, como é molinha. Isso é ótimo porque ela evita ainda mais que arranque o pelo, tá? Então, por exemplo, se tem um pelo que tá um pouco mais embaraçado, em vez de ela arrancar, o que é uma escova um pouco mais dura, como essa daqui faria, né? Ela arranca o nó. Essa daqui já, o nó escorrega. Ele escorrega e sai. Então, você tem essa possibilidade de passar mais vezes e ir desfazendo o nó, ó. Ele vai passando, desfazendo, sem arrancar. Então, por isso que eu gostei muito dessas escovas. Outro diferencial dela é esse acabamento na ponta dos pinos, tá? Muitas dessas escovas de pinos não têm esse acabamento, assim, arredondado, com essa pontinha trabalhada aqui, tá? E é uma das coisas de benefícios que eles falam nessa escova, né? Que ela estimula ali o couro do cachorro, fazendo com que o pelo... Massageia, né? O couro do cachorro, fazendo com que o pelo nasça mais saudável, nasça em maior quantidade. Essa daqui também tem um acabamento arredondado. Além de ela ter oxidado, ela é mais dura. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, vou passar a mão aqui nessa escova. Olha como ela é dura. Eu vou passar a mão do mesmo jeito nessa outra escova. Ó, olha como os pinos, eles dobram. Isso evita demais que o arranque algum nó. Pra pessoas que não têm tanta experiência, né, na hora de pentear Spitz, isso, né? O fato dela ser hiper mega macia é maravilhoso. E, gente, eu fiquei em dúvida entre essa aqui dessa marca e a escova Andes. Andes. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês. Que é uma escova super famosa, importada, de Spitz alemão. Só que eu acabei vindo pra essa marca aqui por quê? Porque o peso era mais leve, tá? A Andes, se você pesquisar em todos os sites aqui no Brasil, pra começar, ela não mostra o peso, tá? Eu só consegui achar o peso no site da própria marca lá nos Estados Unidos. Eu achei o peso, ainda tava em libras. Eu tive que converter, mas no final das contas, a Andes acho que era 130 gramas, gente. Era uma escova bem pesada. Pode ser que seja um peso diferente pela questão do site lá, mas eu acho que essa aqui ainda sim ganharia aí na questão de peso. Se alguém tiver aquela escova verdinha da Andes, coloca aqui nos comentários quanto que ela pesa, tá? Pra ajudar a gente. Porque como eu não tenho essa experiência na prática, né? Então eu não posso ter 100% de certeza. Mas foi o que eu li lá no site deles. Bom, o Teddy já tá aqui na posição, que eu gosto de começar. O rabo dele tá aqui, tá, gente? É, vamos começar a usar esse daqui. Ele tem uma travinha aqui que eu achei ótimo. Então, ó, deixando no meio, ele não espirra, tá vendo? E aí você consegue levar pra viagem, que é ótimo, né? Tem um produto desse pra você levar pra viagem. E aí você abre, coloca pro ladinho assim, e ele abre. E a primeira coisa que a gente testa, e eu já gostei, adorei nesse produto, é a névoa, gente. Olha essa névoa. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Ó, dá pra ver bem, ó. Já tô espirrando aqui. Mas é uma névoa bem, bem fininha, que ajuda a espalhar de forma que não mole. E espalha melhor o produto de forma mais uniforme, tá? O cheiro é bem fraquinho, tá? É um cheiro delicioso, o cheiro desse produto. E ele fica no pelo, gente. Toda vez que eu pentei, eu já usei esse produto algumas vezes pra também ter mais embasamento aqui pra falar pra vocês. E o pelo do cachorro fica bem bonito, e o cheiro fica muito gostoso. E realmente, essa função aí de tirar odores, né, ela realmente funciona. Então a gente espirra assim numa quantidade, dá uma massageada. E vamos vir aqui com a nossa escova nova da Persigium Edge. Lembrando que esses meus vídeos não são patrocinados. E eu gosto sempre de começar aqui pelo pezinho, tá, gente? Eu pego o pezinho assim e apoio ele, e vou começando aqui, tá? Escovar aqui. Vou aproximar pra vocês verem a ação dessa escova, né? Então, ó. E o que que eu achei? Eu achei que ela escova muito rápido. Essa escova, junto com esse produto aqui, gente, eu consegui escovar o Ted, eu acho que na metade do tempo que eu escovava antes. Sério. Olha isso. Olha como desembaraça fácil. Olha isso, gente. Eu consigo pegar em camadas um pouco maiores. Quando você escova com a rasqueadeira, que é o que eu sempre mostro pra vocês, vou até baixar assim pra falar com vocês. Vou levantar aqui um pouquinho, tá? Quando a gente escova com a rasqueadeira, a gente precisa pegar camadinhas aqui do pelo, bem menorzinha, pra evitar que o pelo quebre, pra você conseguir desembarassar. Tem que fazer bem mais devagar. E com essa escova aqui, eu consigo pegar camadas muito maiores, ó. Porque ela vai desembarassando devagarzinho, sem arrancar, sem puxar, e muito mais rápido, gente. Gostei demais dessa escova. Deixa eu dar um coelho aqui pra vocês. Quando eu peguei na primeira vez que eu fui testar, o fato dela ser um pouco mais mole, assim, me deu, tipo, meio que um choque, sabe? E eu achei que ela não ia gostar. Porque eu falei assim, ai, meu Deus, parece que ela não penteia, ela não agarra no pelo. Realmente, gente, ela não agarra. E olha como vai desembarassando rápido. Olha isso, gente. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Deixa eu virar um pouquinho o TED aqui, assim, que vocês vão conseguir ver melhor. Desembarassa muito, muito rápido. Fiquei chocada. Eu acho que essa escova vai ser uma das minhas preferidas do momento, pela rapidez que eu consigo desembarassar o pelo do TED e deixar tudo bonitinho. Olha, já fiz praticamente metade dele. De um lado, né? Eu costumo demorar cerca de 40 minutos, gente, com a rasqueadeira pra pentear o TED, porque eu tenho que ir bem mais devagarzinho, né? E com essa escova aqui, eu acho que eu pentei ele inteiro em 20 minutos, sério. Diminuiu metade do tempo. Tô falando a verdade pra vocês. E com esse produto aqui, ainda de banho a seco, ele fica muito mais fácil de desembarassar e fica com um cheirinho maravilhoso. E outra coisa que vocês estão percebendo, o TED não tá espirrando. Dependendo do tipo de produto que eu uso, desses daqui, do cheiro, o TED fica espirrando. Então eu já gostei que não tá fazendo o TED espirrar. As vezes a gente quer economizar muito nas coisas, só que acaba não sendo legal, gente. E também as vezes a gente acaba achando que uma coisa é melhor porque é mais cara e também não é. Por exemplo, essa escova aqui, ela custou 66, se eu não me engano. Vou deixar o valor certinho. Essa daqui, gente, na época que eu comprei, custou 120, tá? 120 reais essa escova aqui. E olha, oxidou inteirinha. Eu não lembro na época se eu cheguei a ler que esses pinos, se eles eram de aço inoxidável. Mas assim, oxidou, tá todo enferrujado. Inclusive dá pra ver ferrugem aqui na base, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha isso. Quem ainda tá falando que é wet and dry, né? Tipo, dá pra escovar seco e escovar molhado. Então imagina se não fosse. Essa marca que precisa de um wet, eu também nunca tinha escutado falar. Eu vi uma publi dela naquele canal que faz shorts de banho em cachorro, sabe? Uma pet shop que faz shorts. Eu esqueci o nome dessa pet shop, mas eu adoro ver os banhos que eles ficam dando no cachorro. Até aqui o nome do canal, gente, porque eu adoro mesmo, tá? E aí eu vi ela fazendo uma publi dessa mesma marca aqui, só que era de uma escova nova que eles estão lançando, tá? Bem mais cara, bem mais, tipo, chique, mas, tipo, era incrível, né, a escova. E realmente falava que massageava, estimulava o coro do cachorro. E aí que eu resolvi entrar lá na marca e olhar as opções que tinha. E tinha essa escova aqui, né, que é uma outra versão deles. É um pouco mais leve. Ela é mais leve que essa versão nova que eles lançaram agora. Era super chique aí. E como eu tava querendo uma escova mais levinha, olha, gente, que gostoso que é você escovar seu cachorro quando a escova é levinha. Quando ela é pesada, cansa não, gente, cansa. E também o fato de ser maior, olha a área que eu consigo pegar de uma vez. Se eu pegasse uma escova pequenininha, eu ia ter que ficar assim, ó, gente. Vamos fingir que eu tô com uma escova menorzinha. Vai ter que ficar assim, devagarzinho, partezinho, partezinha. Então já compra uma escova G, tá? Vai facilitar muito a vida de vocês. Tô terminando aqui já. Desse lado. E o produto é assim, gente, você vai aplicando conforme você for fazendo as etapas, tá? O pelo não pode nem ficar molhado, mas também o pelo não pode estar totalmente seco. Ele tem que estar com leve, uma leve umidade, assim, sabe? Que aí ajuda você a desembaraçar. Mas eu estou chocada com a rapidez com que eu consiga desembaraçar o TED com essa escova. Olha isso. E olha como o pelo tá bonito, gente. Já tá armado, já tá bonito. Tá bem soltinho. Pronto, gente. Escovei metade. Olha que diferença. Esse lado está todo escovado, super rápido. E vamos ver o outro lado que não está escovado. Esse lado aqui é o lado que está engruvinhado, gente. Olha como ele está cheio de coisas engruvinhadas. E o lado escovadinho, produtos juntos aqui, ó. Eu acho que vão ser meus coringas agora pra pentear o TED. Não vou terminar toda a escovação aqui com vocês, porque era um vídeo rapidinho mesmo pra gente testar junto. Já deu pra gente testar. Vocês viram que deixa o pelo fácil de escovar. Essa escova não arranca. Ela desembaraça super rápido. Tanto que você penteia, parece que é uma manteiga. É sério, gente. E o TED tem um pelo denso. O TED tem um pelo, assim, que ele embaraça com muita facilidade. Ó. Tudo esse pelo aqui que caiu é pelo que realmente já estava solto e precisava ser tirado. E caiu muito pouco, gente. Você viu que eu escovei o TED metade, né? E olha o tantinho de pelo que caiu. É nada. Aí, do outro lado, vai cair a mesma quantidade, gente. Então, são dois tantinhos desse daqui, gente. Ó. É nada. Então, eu recomendo pra vocês, pessoas que não têm experiência em escovar esse pizza alemão, e a maioria do pessoal aqui do meu canal, ou tá chegando agora, pegou um filhote agora, compra uma escova de pinos dessa marca aqui, tá? Porque, gente, tá super aprovada. Ela realmente não puxa. Ela desembaraça tranquilamente. Então, eu super recomendo essa marca aqui. Ah, Andes, eu também ouvi falar que é boa, mas eu não tenho certeza se é leve, se vocês vão ter a mesma sensação que eu tive aqui na hora de escovar o TED. O produto, gente, da Terra Pet está totalmente aprovado. E o fato dele ter esse protetor térmico é interessantíssimo. Imagina quando eu for levar o TED pra praia. Então, eu posso, né, passar nele, ele fica ali com o pelo mais hidratado, protegido do raio do sol. Além disso, você também pode passar ele depois do banho. Então, você deu o banho antes de secar o cachorro no secador, passa ele que ele serve igual o protetor térmico de cabelo, gente. Eu estou apaixonada. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Até o próximo vídeo.